E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito bacana. Galera, atendendo a pedidos de muitos aí que estão chegando aí no canal, quero agradecer que já somos aí 31 mil inscritos. Tá galera, cara, isso é uma satisfação enorme aqui para o canal, para mim pessoalmente. Então quero agradecer a todos aí e para quem já está chegando aí, que ainda não fez o glitch. Vou estar mostrando novamente como pegar RP infinitamente para a gente estar upando o level e para a gente também estar podendo comprar qualquer coisa do jogo que vocês queiram sem gastar um centavo. É o Frozen Money que continua funcionando. Para isso, a gente necessita ter uma grana, tá galera, na mão, tá, ou no banco, para que o sistema, né, possa reconhecer que você tem o dinheiro para estar comprando. Porém, esse dinheiro não vai sair da nossa mão, ok? Para comprar, né, para adquirir os RPs aí, tá galera, infinitamente tem que vir aqui, ó, nas figuras de ações ou então nas cartas de baralho. Veja que eu já coletei todas as cartas, mas as figuras de ação ainda continuam, tá galera? Vou deixar o link abaixo do vídeo, tanto para as localidades das cartas quanto das figuras. A gente vai necessitar da ajuda de um amigo, ele precisa estar em uma sessão de convite no lobby do serviço titânico. Eu preciso estar aqui em uma sessão pública. Vou colocar a restauração em última localização, não pode estar dentro de qualquer estabelecimento. Então, venha para a rua, salvem aí, tá galera, dá um clique aí no traje só para salvar o save, né, para dar um save aí no sistema da Rockstar, tá? E daqui mesmo a gente vai direto para o modo história, é onde tudo acontece. Este método, tá galera, estou fazendo para o PS4, o Xbox One é um outro esquema completamente diferente. Cheguei aqui, tá galera, no modo história, a gente vai fazer o código para estar chamando a polícia, um nível de polícia. R1, R1, bolinha R2, seta para a esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Veja lá em cima que eu já tenho um nível de procurado, tá, da polícia. Então, vamos aguardar aqui com o Franklin chegar, tá, a polícia, tá bom galera? Muita gente com dúvida aí nos peiotes, tá galera, vamos lá. Chegou aqui, ó, levantou o braço o Franklin, option, venho aqui em GTA Online e deixo o cursor em cima de escolher personagem. Agora, vou aqui para estar desconectando a internet, tá, em rede, desconecto e volto para o jogo rapidamente. Olha só, desconecto, botão PS para voltar, fico em cima de escolher personagem, clico uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, tá galera? Cinco e volto para reconectar a internet. Volto para o jogo, sumiu a palavra GTA, clico duas vezes no X rapidamente, tomei o alerta, tá galera? E agora, pelo PS aqui, eu vou nas configurações, vou me juntar ao amigo, né, pela pare, porque a gente sai da pare quando desconecta, tá bom? Eu venho aqui, tá, vou me juntar a ele e ele já me mandou um jogo coletivo lá do serviço titânico, então eu vou vir aqui na pare e entro na sessão. Vou tomar este alerta, vamos ficar aqui por 15 segundos, não menos do que isso. Passou os 15 segundos, eu vou confirmar este alerta e confirmar o próximo, tem que confirmar os dois, tá galera? Olha só, não pode, tem que ser rápido aqui, ó. Confirma o primeiro e o segundo, ó. Vamos lá, ok? Vou tomar uma tela preta, tá? E novamente aqui, galera, eu vou agora nas notificações para entrar aqui, ó, no serviço do amigo, tá galera? Agora, deixo preparado aqui e vou voltar lá na pare, já que o alerta não veio para mim. Então, eu clico aqui para entrar na sessão dele pela pare, tá? Novamente, não deu, então clico novamente e tomei o alerta. Agora, o que é que eu vou fazer aqui, galera? Presta atenção, eu confirmo este alerta e rapidamente eu sigo pelo jogo coletivo, tá? Vou tomar este alerta, eu não faço nada, espero ele desaparecer naturalmente. Assim que ele desaparecer, a gente já aparece bugado, tá galera? E vai começar a carregar entrando no GTA Online no canto inferior direito, tá? Assim que a palavra desaparecer, eu vou começar a clicar no X rapidamente, porque assim que chegar na sessão, a gente tem que confirmar o alerta antes do alerta de erro, foi onde deu o hotfix. Ó, apareci na sessão, X, 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 X e BUM! Confirmo o alerta, tá galera? Se aconteceu isso, tá? Deu certo, a gente tem que subir para as nuvens, tá? Mais precisamente para o lobby do serviço aonde o amigo está. Se não aconteceu isso, fechem o jogo e reinici. Veja que eu estou no lobby do serviço do amigo, para o amigo tem que estar verdinho, tá galera? O meu personagem tem que estar como está ali para mim, ó. Se não ficar verde para ele, tá galera? Ele não pode sair do lobby. Veja que ele já saiu, agora ele vai sair, tá galera? Do lobby do serviço e vai criar um novo serviço titânico e vai me enviar um novo jogo coletivo. Ele já me enviou, eu venho aqui em confirmar definições, tá? Vou clicar para jogar e vou ficar neste alerta aqui, ó. Vou lá aqui, ó, pelas notificações, vou deixar em cima, tá galera? Botão PS duas vezes para voltar para a tela de jogo. Vou confirmar o alerta e rapidamente eu sigo pelas notificações. Vou tomar este segundo alerta aqui, ok? Assim que eu estiver aqui, eu aviso o amigo, ele sai do lobby do serviço. Ele está em terra firme, ele avisa e eu confirmo. Tem que aparecer o Franklin ou o Michael, tá galera? Ó, confirmo, olha lá o Franklin, confirmo o segundo, tá? E a gente vai para as nuvens. Aqui vai demorar algum tempinho, vou dar uma acelerada, tá galera? Para não ficar mais longo ainda o vídeo. E a gente vai reaparecer numa sessão aleatórica pública. Aleatória pública. Então, eu já cheguei aqui, primeira coisa que a gente faz, apertem o option, venham aqui em opções e vamos ativar o modo passivo. Se a gente morrer aqui, já era, tá galera? Agora a gente tem que procurar, olha aí que o menuzinho está bugado, tá? Vamos procurar um peiote, tá galera? Muita gente reclamando, faça dessa forma que vai aparecer o peiote para vocês. Olha só, tem aqui, tá galera, próximo da Los Santos, aqui do aeroporto, bem aqui, tá? Tem um peiote, eu gosto sempre de vir nessa localidade. E tem aqui também, perto da Arena War, bem aqui, ó. Ok? Aqui. Vou dar um corte, tá galera? E volto com vocês. Galera, em relação ao peiote aí, se não aparecer, vocês vão ter que fazer um novo save lá do Frank Lamar. Carreguem ele e faça o processo desde o início, porque aí vai aparecer os peiotes para vocês. Beleza? Vamos lá, já estou aqui, ó. Na localidade onde tem um peiote. A gente não precisa mais do amigo, tá bom? Então, olha aqui, ó, bem aqui, na Los Santos, perto aqui do aeroporto. O que eu vou fazer aqui, galera? Olha só, estou perto do peiote, vou colocar a setinha da direita para o personagem comer o peiote. Assim que ele comer o peiote, eu vou apertar Option e vou trocar de sessão. Olha só. Setinha da direita, Option GTA Online, encontrar nova sessão. Nessa parte, a gente não precisa mais do amigo aí, tá bom? Então, a gente vai reaparecer aqui, tá galera? Todo bugado, tá bom? Olha aqui, ó. Todo bugado. Novamente, eu vou apertar o Option e vamos entrar no serviço titânico. GTA Online, serviços, jogar serviços criado pela Rockstar Missões. Entre aí no serviço titânico ou qualquer outro serviço. Chegou no lobby, é só sair do lobby que a gente já está desbugado. Olha só. Cancelo, tá galera? E já estou aqui, ó. Aperto o menu de interação, tá? Para a gente ver se estamos congelados. Venho em inventário. Munições. E vou comprar algumas aqui. Veja que não vai sair o dinheiro. É porque o dinheiro está congelado, tá galera? Aqui agora é só alegria. Pegar milhares de RPs. E para estar comprando o que vocês quiserem aí do jogo. Sem gastar nenhum centavo. Beleza? Então, eu vou agora até a localidade onde estão as figuras de ação. Ou das cartas aí coletáveis. O link está abaixo do vídeo. Tá galera? E já estou indo para lá. Vou dar um corte aqui rapidamente. Bom, já estou aqui na localidade onde se encontra as figuras, né? Porque no meu caso eu não tenho mais o baralho, né? As cartas. Então, tá aqui. Vai dar menos RPs, tá galera? Com as figuras. Acho que é mil RP. E as cartas dão dois mil RPs. Olha só. Bem aqui. Mas é tranquilo, tá galera? Dá para pegar bastante RP aí. Infinitamente. Quantos RPs vocês quiserem. Então, eu vou me aproximar aqui da figura de ação. Como se faz também com as cartas. E veja só. Que o meu RP já começa a subir. Tá galera? É muito insano. E continua funcionando. A Rockstar não consegue tirar esse glitch. Eu suponho porque para retirar esse glitch vai mexer com toda a estrutura do GTA. E por isso que ela ainda não retirou esse glitch aí. Então, olha só. Já coletou. Para a gente estar coletando mais vezes. Para estar restaurando as figuras ou as cartas. Aperta em Option. E vamos entrar em qualquer missão da Rockstar aí. Olha só. Vou entrar no Titânico mesmo. Assim que chegar no lobby. É só sair novamente. E aí as figuras ou as cartas já estará restaurados para estar fazendo novamente. Chegou no lobby. Clico para sair. Tá? E aí já estamos em terra firme. É só voltar para as figuras. Tá galera? E fazer isso aí infinitamente. Quantas vezes vocês quiserem aumentar o level. Tá bom? Vou dar uma acelerada. Tá galera? E vou dar um corte. Tá? Porque quando eu tiver pego alguns RPs eu volto com vocês aí. Vamos nessa aí. Bom galera. Já peguei alguns RPs depois aqui de uns 15 a 20 minutos. Estou no level 152. Eu estava no level 62 se não me engano. Ou 63. Para mim já é o suficiente. Tá bom? Agora a gente vai partir para quem quer comprar qualquer coisa do jogo sem gastar nenhum centavo. Tá bom? Eu gosto sempre de ir para o escritório executivo. Pois estamos numa sessão pública para a gente ficar mais tranquilo. Tá galera? Então confiro aqui se eu estou passivado. Tá? Já dei um corte. Já estou aqui no meu escritório. Vou sentar em um desses computadores aqui. Para a gente estar fazendo as compras do que vocês quiserem sem gastar um centavo aí. Beleza? Então clico para entrar aqui no computador. Venho na Wordstock. Vou comprar Deluxos ou Screenjet. Já que eu liberei o serviço do Bogdan. Então eu vou comprar mesmo é o Screenjet aqui. Assim que eu tiver comprado também tudo que eu preciso comprar, eu volto com vocês para a gente estar fazendo o método de estar salvando tanto o RP quanto os veículos aí. Vamos nessa! Bom galera, já comprei tudo que eu tinha de comprar. Tá bom? Agora a gente vai para o método da gente estar salvando tanto o RP que a gente adquiriu através das cartas ou das figuras. E também salvando tudo que a gente comprou aí. Então vamos lá para o térreo. Tá? É simples, mas tem que fazer o processo passo a passo. Porque senão tudo pode dar errado aí para vocês. Tá galera? Vou estar pegando a opressora MK2. Tá? Ou qualquer veículo aí. Eu vou estar vindo aqui próximo de uma vendinha. Tá galera? Uma loja de conveniência. Ó. Ok? Vou cometer o suicídio. Olha o meu level 152. Vou apertar o menu de interação. E vou cometer o suicídio. A partir de agora não se compra mais nada porque já vamos desbugar. Vou voltar para a lojinha. É onde eu sempre gosto, tá galera? De estar fazendo o método para estar pegando um RP. É... Digamos aí, honestamente. Entro aqui. Pego qualquer arma. Aponto para o tiozinho ali. E vou atirar nas garrafas, tá galera? Não era o tiozinho. Pois ele tem que pegar a sacola de dinheiro e jogar para a gente estar obtendo, tá? Para estar pegando a sacola de dinheiro. Veja que assim que ele jogar, eu vou pegar a sacola e vai entrar a RP honestamente para mim. É... Muito hilário isso. RP honestamente. Olha lá. Já pegou. Então, já foi salvo o RP que a gente pegou aí no Frozen Money através das figuras ou das cartas. Agora, vamos salvar os veículos. Como que faz? Para quem não sabe, vocês tem que ir em todas as garagens que vocês compraram os veículos. Esperem eles chegarem todos e vai ter que trocar todos de posição. Ok, galera? Dessa forma que eu estou fazendo aqui. Isso em todas as garagens, hangares, tá galera? Veículos especiais do complexo, tem que fazer uma modificação nele para estar salvando tudo. Ok? Então, feito isso em todas as garagens, tá galera? É... Agora, ficou fácil depois que fez em todas as garagens aí, tá bom? Estamos prontos, tá galera? Então, o método é este. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não sabia, like no vídeo para estar fortalecendo. É só fechar o jogo, tá? Calibrar a tela e voltar que tudo já estará pronto nos seus devidos lugares. Ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.